Ana Paula Gonçalves vai nos trazer difícil a tarefa de qualquer um, sendo mãe um pouco mais difícil dar uma notícia como essa. Somos gente, pô. Ah, uma criança de 7 anos. Nós não vamos nunca trazer a informação desse jeito porque nós sentimos. Não fazemos ideia da dor que essa mãe, que esse pai estão sofrendo. Mas sentimos, Ana Paula Gonçalves, sentimos e muito. O Miguelzinho tomou uma ferroada de escorpião. Chegou a ficar internado, mas não aguentou o repuxo. Isso mesmo, Rodrigo. Uma notícia muito triste, né? Deixa a gente aí com o coração partido, até porque a gente sabe que uma criança de 7 anos tem tanta energia, né? Tem tanto ainda para viver. E aí acontece uma situação como essa, que nos deixa inclusive em estado de alerta para esse tipo de situação e perigo, né? Que vem se apresentando aí principalmente para as crianças que são mais frágeis, né, Rodrigo? Esse menino de apenas 7 anos morreu na tarde de ontem após ser picado por um escorpião. Isso aconteceu em Anhambi. Luiz Miguel Furtado Barbosa levou a ferroada no último domingo. Ele foi imediatamente socorrido aí pelo SAMU, levado para o Hospital das Clínicas de Botucatu. A criança foi internada na unidade de terapia intensiva pediátrica do hospital, mas infelizmente não teve evolução. Na tarde de ontem, o pequeno Miguel acabou morrendo. A administração municipal publicou uma nota, inclusive, lamentando a morte e prestando solidariedade à família. No comunicado, a prefeitura decretou luto oficial de três dias. A criança foi sepultada no cemitério de Anhambi na manhã de hoje. E o que fica, né, Rodrigo? Muita tristeza por uma situação como essa. E como eu disse, atenção para o que vem ocorrendo. Infelizmente, né, um bicho tão pequeno poder matar um ser humano, né? Principalmente crianças, tem que ter muito cuidado, com certeza. Rodrigo.